E agora no programa mais uma história de inspiração, eu tenho o prazer de receber no estúdio o ator, produtor, cineasta, Yves Gouart. Ai, eu fiz uma pronúncia agora mesmo. De Uruçanga para o Mundo, ele está fazendo história e levando o nome do sul catarinense pelos quatro cantos do mundo. Boa tarde. Eu acabei entrando na onda de falar certo Yves, é porque é Yves, né? Todo mundo fala Yves com S, mas o correto em francês, na boa gramática francesa, seria Yves Gouart como Yves Saint Laurent. E como eu falei agora há pouco, eu seguia o sotaque francês e foi chique. Muito bem, muito bem. Merci beaucoup, madame. É, isso aí, gente. Eu não falo muito bem, mas eu entendi. Essa parte a gente entende. Merci, todo mundo sabe que é obrigado. A gente conhece já no BG, né? O pessoal já conhece você, né? No BG o Ney fala muito, né? Você tem a participação com o Ney Lopes. Eu acrescento no seu currículo ainda, além daquilo que eu falei, né? Mais adjetivos, curador e repórter cinematográfico. Qual dessas funções todas que eu falei que você prefere? Todas. Todas? Todas. Eu acho que é a minha maneira de se expressar no mundo. Você vê só, eu saí de Uruçanga com 19 anos, eu fui estudar teatro em Curitiba, depois eu fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade de cinema. E de lá, então, eu fui para Nova York e usei essa plataforma de fazer cinema, né? Que é a minha formação acadêmica, para trabalhar com jornalismo. E trabalhei no jornalismo do SBT, da TV Globo e também da TV Record, né? Com grandes reportagens, né? Eu estive na Casa Branca, cobrindo presidentes do Brasil que visitaram a Casa Branca. Estive cobrindo, infelizmente, uma tragédia, mas a morte do Gugu Liberato. Tantas reportagens importantes para o Domingo Espetacular, para o Jornal da Record. E que me enriqueceram e me enriquece como jornalista. E como você está em loco, né? Vendo a notícia acontecer, né? A própria posse do John Biden, né? Eu estive lá em Washington cumprindo isso. Então foi assim, e é uma experiência incrível que eu tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade. E nós estávamos aqui falando sobre a oportunidade, né? Você me convidou para a entrevista de hoje por uma coincidência. Vim fazer uma visita ao meu grande amigo Ney e você me trouxe esse presente, esse convite. Que eu tenho que te agradecer, Júlia. A gente te agradece. E eu queria usar um entre aspas aqui, né? Já que a gente está falando de momento de Natal e de magia, né? Que não existe coincidência. É o nome de Deus quando ele quer ficar anônimo. E quem falou isso, vou repetir. Coincidência é o nome de Deus quando ele quer ficar anônimo. Albert Einstein. Então a gente tem tantas coincidências boas e que a gente tem que ver que há alguém além que está olhando por nós. Com certeza. Ai, que lindo. Gente, e o tempo está correndo. Você trabalhou, então, com vários artistas. Nós temos já uma delas aqui, a rainha Goldberg, que achou que eu não ia saber. Eu amo. Olha só, gente, onde é que ele está? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Olha só, eu fui fazer uma matéria para o Domingo Espetacular com a Heloísa Vilela, grande jornalista da Record. Hoje ela está na CNN. E a UPI estava lançando o calendário Pirelli 2018 com a temática de Alice no País das Maravilhas. Só com modelos afrodescendentes. Ai, que bacana. Então, nesse momento, eu estou colocando o microfone na UPI. E ela foi legal? E os meus três colegas aqui da Câmara 1, Câmara 2, Câmara 3. Eu também sou câmera e admiro o trabalho de vocês. Ai, que legal. Quero deixar um abraço aqui ao pessoal da equipe. Sou cinegrafista, sou repórter, sou cineasta, sou multicoisas. Importantíssimo. Gente, olha que legal, né? E o tempo está indo e tantas histórias interessantes, né? Você fez vários filmes premiados. Nós temos algumas imagens, se o nosso chefe, né? Se o meu gerente aqui, o nosso diretor aqui, puder colocar na tela, por favor. Algumas que a gente tem de filmes. Foi ator em novelas também, vários prêmios. Quais prêmios? Eu acho que o Gemelage é o de agora. É o de agora que a gente vai estrear em Uruçanga. Gemelage, 30 anos, parte 2. É um documentário que eu tive em Longarone, na Itália. Resgatando a história dos italianos que colonizaram Uruçanga, que vieram no século passado. E hoje eu estou resgatando o Gemelage, o que... Dois. Dois. Porque a parte 1 a gente lançou em maio desse ano. E a parte 2 agora, no dia 12 de janeiro, em Uruçanga, na Sociedade Recreativa. Entrada gratuita. A gente vai exibir essa segunda parte do filme. O que é o Gemelage? A palavra Gemelage significa gêmeo, cidade irmã, entre Uruçanga e Longarone, na Itália. Essa parceria entre as duas cidades. Eu fiz esse documentário com a ajuda da Prefeitura Municipal, com o Néviton Botolotto. É muito importante, viu? Você traz todo o seu conhecimento artístico, também cinematográfico, dessa parte histórica. Agora eu queria saber quantos filmes e qual o prêmio mais importante? Ai, meu Deus. Eu acho que uns 8... Eu acho que quase 10 filmes já. Vem aí do São Francisco, pode botar aí, gente. É, Francisco de Assis, Uma Lição de Vida. É um personagem aqui da região de Criciúma, mora em Cocal. Esse filme a gente exibiu em vários festivais do mundo, recebi prêmios. E o Francisco de Assis é um deficiente visual, né? Que ficou cego na Serra do Rio do Rastro e transformou a vida dele como um exemplo de superação. Eu acho essa história do Francisco interessantíssima e conseguir fazer esse documentário, entregar para o público, para uma maneira de se inspirar, né? De que a gente não é tão limitado quanto a gente imagina. Que até mesmo na deficiência, a gente pode se reinventar, se ressignificar a nossa própria experiência de vida. E o Francisco traz isso para esse documentário. O Francisco é um personagem de Criciúma, da região. Olha que legal. Esse aí é o mesmo, né? Do Francisco? Esse é o meu primeiro filme, chamado Ouro Negro, sobre o acidente da mina em 1984, que morreram 31 mineiros. Um tio meu também faleceu nessa explosão. Na região ali de Santana, onde eu passei a minha infância, onde eu morei até os 12 anos em Santana. E depois a gente foi embora para Uruçanga. Essa história eu resgatei no CEDOC da TV Globo, na época, que tinha toda a imagem de que eles cobriram essa grande explosão, a revista Veja e tudo, resgatei essa história para a gente deixar registrado o quanto essa explosão, que foi um marco da indústria carbonífera, um marco de uma tragédia que tem um antes e um depois dessa explosão. Sim, sim. Sobre, até no quesito de segurança. É um documentário que faz um resgate desses 31 mineiros. E que acaba deixando essa digital também nessa discussão importante, né? A palavra é essa, digital. É, eu acho que eu vou fazer uma campanha para ter mais uma hora de programa. Mais uma hora de programa. Mais uma hora de programa para a gente poder contar. Acabou, gente. Olha só, Instagram. Tem Instagram do Yves Glart. Ai, a pronúncia está correta. Você conhece os novos projetos. A gente tinha tanta coisa para perguntar ainda. Mas ele é bacana, é nosso, é do Sobrigada. Volte sempre. Olha, fica aqui registrado o meu agradecimento. O agradecimento ao Ney, que me trouxe aqui. E essa coincidência pelo convite. Eu quero voltar, hein? Vai voltar. Vai ser assim, ó. Cada pergunta é um programa. Porque não dá tempo, é muita coisa. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Então, gente. Juntinho dele. Eu vou agradecer a todos. Mandar um beijo no coração. Dizer muito orgulhosa do programa de hoje. Contando essas histórias maravilhosas. Mostrando os nossos talentos pelo mundo. O Ver Mais vai ficando por aqui. Amanhã é quinta-feira. Dias de TBT. Prepara o seu TBT aí. Tá bom, gente? Espero você no mesmo horário. Colaldinho, OBG. Um e 20 da tarde. Tchau, tchau. Beijo no coração. Tchau. Feliz Natal. E aí E aí E aí